Meus amigos, a cobra realmente fumou para o lado de Alexandre de Moraes. A recente ação dos Estados Unidos contra o ministro pode colocar um fim em suas decisões ditatoriais. O renomado jornalista Paulo Figueiredo revela todos os detalhes por trás dessa trama que promete abalar as estruturas do poder no Brasil. Antes de entrarmos no assunto, quero pedir o seu apoio. Deixe seu like, compartilhe este vídeo e inscreva-se no nosso canal. Juntos, nossa voz se torna mais forte e podemos fazer a diferença. Conto com você para fortalecermos essa comunidade patriota. Essa notícia, também da Malu Gaspar, na semana retrasada, se eu não me engano, o temor no STF por Alexandre de Moraes após a nota da embaixada nos Estados Unidos. Bruno? Há duas semanas, a Malu Gaspar já noticiava esse temor do STF por conta de uma notinha da embaixada dos Estados Unidos. Uma notinha. Agora a gente tem essa carta dos congressistas e um posicionamento até da Casa Branca. Vejam essa notícia. Volta aí, Bruno. Casa Branca critica a suspensão do ex no Brasil. Então, vejam, até mesmo a hiper esquerdista porta-voz da Casa Branca, a Karine Jean-Pierre, já está denunciando o Alexandre de Moraes. Então, a gente tem um projeto de lei que pode obrigar legalmente que as pessoas como o Alexandre, como o presidente da Anatel, como o Fábio Schorr, como os agentes da Polícia Federal que participam de qualquer coisa que viole a liberdade de expressão do cidadão americano, impedir que essas pessoas entrem no Brasil, nos Estados Unidos, perdão, ou sejam deportados. A gente tem também uma carta assinada por congressistas importantíssimos pedindo o cancelamento e o impedimento da concessão de visto a todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. E a gente tem também, no Senado, o pedido do impeachment do Alexandre de Moraes a cinco votos do sucesso. Mas e aí, Paulo? Essa pressão toda vai servir para cancelar o visto dos ministros do Supremo? O que eu posso dizer, e aqui é uma avaliação pessoal minha, é que o Departamento de Estado vai ficar calado sobre a carta que recebeu. Mas a questão aqui não é a resposta. É que tanto nós, porque o Departamento de Estado trabalha internamente, então tanto nós quanto os ministros do STF, a gente só vai saber se alguma ação foi tomada quando eles estiverem tentando passar pela imigração americana. Não tenha aviso de que seu visto foi cancelado. Eu talvez seja uma pessoa interessante para comentar sobre isso, porque eu tive um visto cancelado. Meu visto de jornalista chegou a ser cancelado quando colocaram meu nome na lista da Interpol. E eu tive o meu visto, visto I, de jornalista, que foi como eu originalmente vim para os Estados Unidos, eu tive o meu visto I cancelado. E eu não soube. Só soube quando a polícia imigratória bateu na minha porta. Eu já estava aqui. Se tivesse sido cancelado quando eu chegasse, eu ia simplesmente bater com a cara na porta dos Estados Unidos. Isso foi antes de eu tirar a minha residência aqui permanente. Não se assuste, está tudo bem. Mas o que eu estou dizendo, você só tem a informação que o seu visto foi cancelado quando você tentar entrar no país. E a gente, como ele já estava, e é por isso que a gente bate aqui. A gente bate onde dói. A gente sabe que tem ministro do Supremo com o caso aqui. O Barroso toda hora está aqui em Quibisquém. Prédio riquíssimo aqui de... da região de Miami, uma ilha aqui de Miami. Toda hora. O pessoal fala que o Alexandre tem casa em Celebration. Não sei se é verdade ou não. Na região de Orlando. Mas toda hora esses caras têm aqui. É a palestra do Dória, é Brasil Day, é palestrinha, é eventozinho em Nova York. Já repararam que o Alexandre nunca mais veio aos Estados Unidos? Nunca mais, nunca mais apareceu aqui. Então eu vou falar para vocês o que eu já falei na terça-feira. Nós estamos onde nunca estivemos. Nós nunca antes ganhamos tanto território. E tivemos tantas ações contra o Alexandre e os comparsas dele. Não é hora de desanimar, não é hora de parar. É claro que eu tenho dias que eu falo... Eu trabalhei tanto e agora vem esse troço. Às vezes dá uma solidão, cara, que vocês não têm ideia. E um dia, se Deus quiser, a história vai fazer justiça e vocês vão ver que as pessoas realmente trabalhando pela liberdade no Brasil vão punhar. O resto é acomodado, cuidando dos seus próprios interesses. Um bando de frouxo. Pô, meu avô se visse isso... Aliás, nem posso reclamar, porque quando o meu avô conta como é que aconteceu em 1964, ele conta que esse era o sentimento dele. Eu me lembro... Deu sentado, né? Meu avô morreu aos 17 anos. Eu ouvi muito. E eu me lembro de um adolescente, assim, jovem, ouvindo essa história tantas vezes. A gente ia na casa do meu avô. Estou falando do presidente Figueiredo. Totalmente fora do script. A gente ia na... Todo domingo eu ia na casa do meu avô. E a gente sentava ali na mesinha, na cozinha. E a minha avó era muito dona Dulce, era muito... Adorava servir a gente, né? Ela era bem Amélia nesse sentido. Ela servia ali... Me lembro de comer aquele presuntinho. Eu me lembro disso. Do presuntinho da sadia, cortado bem fininho, que eu adorava, com pão francês, requeijão e Guaraná Antártica. Que saudade desse momento. E eu ficava ali quietinho, vendo os adultos conversarem e tal, principalmente meu pai com o meu avô. E eu me lembro dele contando em 1964. Quando o Brasil estava à beira de virar comunista, tudo parecia perdido. E ele falava assim... A gente olhava a lista e falava assim... Esse está com eles. Esse em cima do muro. Esse aqui não vai fazer nada. No final, falava assim... Mas são só esses que a gente pode contar? São só esses. E se eu contar pra vocês no parlamento quem efetivamente está fazendo alguma coisa, cara? Vários desses que vocês idolatram. Pessoas que até que eu tenho como amigos. Fazem nada. Vem com o discurso de... A gente não pode desperdiçar munição. A gente tem que dar o tiro certo. Que é a desculpa pra não fazer porra nenhuma. É a desculpa pra não fazer porra nenhuma. O estratégico. Esses caras também que alguns de vocês cada vez menos idolatram. Ah, não, não. Como é que é? Pra que eu vou me tacar na espada? Cara, é um punhado tão pequeno de gente. Tão pequeno. Dá uma solidão. Vocês não têm ideia. Mas, Paulo, e se o Elon Musk tá pulando fora do barco? Então a gente vai continuar a luta sem o Elon Musk. Ah, Paulo, e se o Trump não for eleito? A gente vai continuar a luta sem o Trump ser eleito. Qual é a alternativa? Eu tô falando de Star Wars, né? No Star Wars mostra que depois que o Império perseguiu todo mundo e que a ditadura se instalou os Jedi saíram pra se esconder e tal. A série do Obi-Wan mostra bastante isso. Até que em um momento eles são chamados de novo pra luta. Então qual é a alternativa? É me curvar e viver sob o Império? É o contrário. É o contrário. Eu vou continuar sofrendo as consequências que eu tô sofrendo. Eu acredito que a gente vai ganhar. Eu tô otimista. Eu acho que a gente tá tendo avanços. Sempre digo, olha onde nós estávamos e olha onde nós estamos. E vai... Uma coisa eu prometo pra você. Corta aqui pra mim. Uma coisa eu prometo pra você. Prometo isso do fundo do meu coração. Vai haver... Haverá reveses. Nós... Sofreremos várias derrotas. Eu não tô prometendo a vitória. Eu vejo a vitória e eu acredito nela. Mas qual é a alternativa que você tem? Eu... Poderia tá virando e fazendo como os jedis fizeram? Botando o meu capuzinho e vivendo nas sombras. Poderia viver minha vida aqui nos Estados Unidos. Tantas oportunidades comerciais. E a ditadura não me afetaria? Eu tô aqui? Eu não tô aí? Mas e aí? Há quem diga, né? Eu mereço o que eu tô passando. Que não vê porque que tá... Porque que eu tô fazendo o que eu tô fazendo. As pessoas que se dizem de Deus. Mas eu... Não consigo... Vejo outra forma e eu falo isso. Não é pra me gabar. Tudo que foi feito até agora... Entenda. Não foi feito por mim. Eu sou um pobre coitado de um jornalista. Eu não sei lutar contra tubarão. Eu não sei lutar contra onça. Eu não mentalizo, não sintonizo frequência. Eu sou um coitado de um jornalista. Eu não tenho mandato. Eu não tenho os milhões que certos tem por aí. É mais ou menos. A vida mais ou menos boa. Juntei algum direito com o dinheiro como empresário. Gastei 80% com um advogado com porradaria. E pra continuar a luta que eu tô tendo. O que eu sei? Eu conheço bem de política. Tô estudando isso há muitos anos. Domino bem o inglês. Sou folgado. Sou rentrão. Sou cara de pau. Sou carioca, né? Tô acostumado a tomar toco na balada. Então, é isso. E a gente vai tentando. E eu peço pra que vocês de casa façam os mesmos. Da melhor maneira que vocês puderem. Vocês forem como o dono do provedor que não obedeceu a ordem. Se vocês são os que estão baixando o VPN e continuando usando o X. Sem medo de investigações. Que é impossível investigar. Aquilo é uma peça de intimidação. Vocês nos moreçam. Olá, eu espero que vocês...